Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o nono ano. Bem, hoje nós vamos ver um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, a primeira etapa da Segunda Guerra Mundial, o Japão e os Estados Unidos entrando na guerra, e os acordos de paz. Bem, os fatores que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial. Dentre os fatores que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial, teve a Grande Depressão, devido à Primeira Guerra Mundial, a destruição dos territórios europeus, a grande fome também, que estava passando todo o território europeu, a ineficiência da sociedade das nações, nessa época a sociedade muito satisfeita, porque não participava das decisões nem econômicas nem financeiras, e seu poder de decisão também frente à política era ineficiente, praticamente nula. A busca do espaço vital e o expansionismo alemão. Tanto a busca por um local, por locais melhores e condições melhores de vida, como poderes econômicos maiores, e também a questão da Alemanha, que resolveu expandir por todo o território europeu. Também o Tratado de Versalhes, que foi um tratado que foi determinado pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial, que foi a tricentente, composta pelos Estados Unidos, determinou que os países que perderam a Primeira Guerra Mundial, eles deveriam pagar impostos e recursos aos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, muito insatisfeita com o Tratado de Versalhes, resolve então quebrar esse acordo, né, e começa a expandir territórios, uma vez que não fazia parte do Tratado de Versalhes essa expansão de territórios, e começa a conquistar vários territórios, quebrando assim com o tratado que foi feito pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. Bom, nessa ilustração a gente percebe também que é bem justamente na Segunda Guerra Mundial que entra o cenário do nazismo, né, Hitler, ele é um dos grandes homens que geraram insatisfação nos Estados Unidos e em outros países que participaram da Segunda Guerra Mundial, porque ele também é um dos que é contra o Pacto de Varsóvia, e ele começa não só com a questão do Holocausto, que a gente sabe sobre o nazismo, mas ele também começa a levar seguidores a ir de encontro aos pactos que foram feitos para poder terminar a Primeira Guerra Mundial. A primeira etapa da Segunda Guerra Mundial. Como foi que se sucedeu a Primeira Guerra Mundial? Primeiro, numa luta rápida conhecida como Guerra Relâmpago, a Alemanha invadiu e ocupou a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. Quando a Alemanha ocupa esses países, que até então não eram de domínio alemão, ele começa a levantar, na verdade, ira e furor de outros países que já tinham lançado vários acordos, inclusive de não expansão, dos países que perderam na Primeira Guerra Mundial. O norte da França foi invadido e acaba se rendendo à Alemanha também. Nessa época, a Inglaterra resiste aos ataques aéreos dos alemães, com o único objetivo de expandir os seus territórios, e a Inglaterra, que foi um dos países que determinou que os alemães restituíssem os países vencedores da Primeira Grande Guerra Mundial. E aí começa a lançar mísseis, tanto a Inglaterra quanto os alemães. Até o momento, a Inglaterra ainda não tinha declarado guerra à Alemanha, eles apenas estavam com exércitos para resistir todo o poder bélico que ainda estava sendo lançado pela Alemanha. Bom, em 1940, a Itália abandona a neutralidade e alia-se aos nazistas. Até então, a Itália não tinha se posicionado de que lado ia ficar. Na Primeira Grande Guerra Mundial, ela apoia a Alemanha, que é da Tríplice Aliança, que foi a Tríplice, no caso a União dos Países, que perdeu a Primeira Guerra Mundial. Então, ela resolve isso porque, na primeira etapa da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conquista muitos territórios europeus. Então, como a Alemanha conquista muitos territórios europeus, a Itália vê já a possibilidade de um país vencedor. Então, ela se alia justamente porque o interesse da Itália era também a conquistar territórios junto com a Alemanha. Então, ela se posiciona e começa a defender o nazismo juntamente com a Alemanha. Em 1941, as tropas nazistas voltaram-se contra a União Soviética, rompendo o pacto de não-agressão. Nesse período, as tropas nazistas, a gente sabe que o objetivo da União Soviética era também um partido único, ela era contra todo o movimento de economia monetária, só que o nazismo não queria ter um acordo com a União Soviética. Ele queria um partido único, que o nazismo fosse apenas um partido único e ele não queria envolvimento nesse período com a União Soviética. Então, ele começa a quebrar laços com a União Soviética e aí rompe o pacto de não-agressão, de não agredir os países que faziam parte da União Soviética na época. Bom, então, na Segunda Grande Guerra Mundial, eis que surgem novas alianças. Primeira aliança conhecida como o Eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. E a segunda, que foram conhecidos como os aliados, a Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética e mais 25 países. O Brasil, ele entra quando os Estados Unidos entram na guerra, Segunda Guerra, porque até então os Estados Unidos não tinham entrado em nenhuma das duas alianças, ele ainda era neutro na guerra. E aí ele entra junto com os aliados para lutar com a Inglaterra e a União Soviética. E o Brasil também, ele libera praticamente 26 mil soldados para lutar juntamente com os Estados Unidos contra o eixo formado pela Alemanha, que na época era a Alemanha nazista. Bom, como é que sucedeu a entrada do Japão aos Estados Unidos, que até então eles não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial? O Japão, em guerra com a China desde 1937, ocupou a Indochina, com apoio alemão. Apreensivos com o avanço japonês na Ásia, os Estados Unidos suspenderam o comércio com esse país. Até então, os Estados Unidos tinham acordo de livre comércio com o Japão. Então, o que acontece? A Alemanha, que visava conquistar o Japão, porque era um país com grandes desenvolvimentos tecnológicos, eles investiam bastante na indústria bélica, então a Alemanha tinha muito interesse que o Japão entrasse e apoiasse a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? A Alemanha entra e ajuda o Japão a vencer a guerra com a China, que era chamada a guerra, e ocupar a Indochina, conquistando mais um território que ele vinha desde 1937 lutando para ter esse território. Então, como os Estados Unidos viu que o Japão aceitou a ajuda da Alemanha e percebeu que, nesse momento, o Japão ia se juntar ao Grupo Eixo. Os Estados Unidos retiram o acordo de livre comércio e de comercialização junto ao Japão e o Japão oficialmente passa a se integrar como membro oficial do Grupo Eixo, apoiando a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque ela viu que a Alemanha estava expandindo seus territórios, assim como a Itália. Então, o que acontece? Até esse momento, mesmo o Japão tendo se aliado ao Eixo, os Estados Unidos ainda não tinham tomado partido da Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1941, eis que o Japão lança uma bomba, no caso, conhecido como um dos ataques mais covardes da história da humanidade, numa ilha de domínio dos Estados Unidos, que é a ilha de Pewarbon, onde matou mais de 500 mil habitantes da ilha dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nesse momento, é que os Estados Unidos começam a entrar na Segunda Guerra Mundial, que até então a Alemanha estava vencendo. Os Estados Unidos entram em 1941, depois de ter sofrido o ataque à sua base naval pelos japoneses, que ficavam em Pewarbon, conhecido como um dos ataques mais covardes do mundo. Os Estados Unidos entram, e ele entra para o grupo dos aliados, que era contra a Alemanha nazista. Em 1942, os aliados começam a vencer as batalhas. Uma grande curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial é, até então a Alemanha vencia a guerra, até os Estados Unidos entrar, mas quando os Estados Unidos, que era conhecido também como uma grande potência bélica, entra na guerra, eles vencem a Alemanha, não só porque eles tinham um grande poderio bélico, porque os dois países tinham grandes poderios bélicos, a ponto de um extinguir a nação do outro. Mas os Estados Unidos, ele começa a investir também em tecnologia. E uma das tecnologias que ele investe, é a tecnologia de descriptografia. Então o que acontece? Os Estados Unidos, ele ia fazendo tecnologias, e eles conseguiram saber, através da descriptografia, tanto a Alemanha também investia nessa, só que os Estados Unidos conseguiam primeiro, fazer uma máquina, em que elas conseguiam decodificar todas as mensagens do exército alemão. Então eles sabiam aonde a Alemanha ia lançar cada míssil na época. Então eles sempre estavam um passo à frente do exército alemão. Então, como os Estados Unidos, que estavam investindo bastante na máquina de descriptografia, ele também mandou vários espiões à Alemanha. Então, uma das grandes espiãs que ficou muito conhecida na história, como a heroína americana, foi a Nancy Wake. Que ela se passou por alemã, como ela sabia falar muito bem o alemão, ela inclusive foi para os campos de concentração como enfermeira, e nesse momento ela conseguia informações de soldados e de pessoas que estavam nos campos de concentração. Ela nunca foi descoberta, enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo, ninguém soube que ela era um espiã e ela conseguiu sair viva, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Bom, então, assim como as máquinas de descriptografia, também grandes espiões que os Estados Unidos mandam para a Alemanha é que os Estados Unidos, o grupo dos aliados, começam agora a vencer a Segunda Grande Guerra Mundial. Vencem as batalhas, porque como eles sabiam onde o exército alemão ia atacar, nos países que eles iam atacar, eles conseguiram também derrubar vários mísseis e várias caças militares também, assim como os Estados Unidos, no momento, ele também conseguiu mandar vários tanques de guerra infláveis. Na verdade, muitos deles nem eram, nem tinham poder bélico na época, mas isso assustou também a Alemanha. E aí, nesse momento, a Alemanha começa a retroagir na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a Itália, que até então fazia parte do Grupo Eixo, viu que a Alemanha estava perdendo a Segunda Guerra Mundial. A Itália, então, deixa o Grupo Eixo e muda para o Grupo dos Aliados. Em 1944, que é conhecido como o Dia D, em que os Estados lançam vários mísseis na Alemanha, nesse momento já havia uma grande pressão sobre o nazismo, porque Hitler, nesse momento, eles já estavam começando a pegar para o seu exército não só homens, mas também crianças, velhos, de tudo o que eles tinham, eles começaram a listar para lutar em favor da Segunda Guerra Mundial, em favor da Alemanha. Então, é em 1944 que a Alemanha se rende aos Estados Unidos e declara o fim da Segunda Guerra Mundial para eles. Até então, a Segunda Guerra Mundial ainda estava, porque o Japão ainda não tinha se rendido. Nesse momento aqui, a Itália muda de lado, a Alemanha se rende, mas o Japão ainda não tinha aceitado o acordo de paz que os Estados Unidos tinham e o grupo aliado tinham oferecido aos países perdedores. E aí é que começa, de fato, o final da Segunda Guerra Mundial e os acordos de paz. Mas em 2 de maio de 1945, quando os aliados chegam a Berlim, no dia 8, a Alemanha se rende e os aliados ganham a guerra. Hitler havia cometido o suicídio dias antes da Alemanha se render e os Estados Unidos declarar o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão, ele se rende alguns dias depois, que é no dia 15 de agosto do mesmo ano de 1945. É nesse dia que, de fato, é conhecido como o fim, o marco final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançam no Japão algumas bombas, bombas atômicas, as que ficaram conhecidas como as bombas atômicas lançadas em Noshima e Nagasaki, terminando assim oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Bom, com o término da Segunda Guerra Mundial, alguns acordos de paz foram assinados. Dentre eles, houveram três acordos muito importantes, que foi a Conferência de Alta, que foi uma conferência que, nesse momento, os países europeus, a Alemanha, estava passando por uma grande... No caso, tinha sido bastante devastada pela guerra. Muita destruição, muita fome, a economia devastada, o território devastado pela Segunda Guerra Mundial. Então, se estabeleceu na Conferência de Alta que os países que se rendessem, que tivessem perdido, iam respeitar alguns acordos de paz, que eram não lançar mísseis contra os países e, até então, todo o acordo que fosse feito, que fosse pacífico. A Declaração de Potsdam e a Conferência de São Francisco. Todos esses acordos de paz eram realmente para determinar que, até esse momento, tudo que fosse definido entre os países, tanto os vencedores quanto os que haviam perdido, fossem apenas através da paz, sem a utilização de poderio bélico ou continuação de uma guerra sangrenta. E aí começaria, a partir desse momento, começa a grande guerra ideológica. Porque, nesse momento, apesar da grande devastação da Alemanha, estavam ressurgindo dois grandes poderes, que eram o capitalismo versus o socialismo. Bom, para a gente entender um pouquinho aquilo que a gente viu da Segunda Guerra Mundial, a gente vai fazer uma atividadezinha de fixação. Bom, vocês vão completar essa frase com aquilo que se encaixa, de acordo à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, dois blocos se confrontavam. De um lado, os aliados, que era formado por. Quais países formavam o bloco dos aliados? e, do outro lado, os países que faziam parte de qual outro grupo? Como era conhecido esse grupo? E quais eram esses países que faziam parte desse outro grupo? Então, qual é a resposta? Quais eram os países aliados? Bom, primeiro, formado pela Inglaterra, França, e a União Soviética, e os Estados Unidos, que era o que compunha o grupo aliado, que foi o grupo que venceu a Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, os países do eixo, que era composto pela Alemanha, o Japão e a Itália. Lembrando que, quando a gente fala dos aliados, que os grupos que faziam parte, ou seja, eram oficialmente membros da guerra, estavam diretamente em frente à guerra, era a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas, mais de 25 países se aliaram também ao grupo dos aliados, que contribuíram tanto com o poderio bélico, tanto quanto os soldados, inclusive o Brasil, que a gente falou aqui, que eu falei aqui anteriormente, com mais de 26 mil soldados, que foi mandado para os Estados Unidos para lutar junto aos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. Bem, o que nós vimos hoje? Nós vimos a Segunda Guerra Mundial, que ela, na verdade, é um reflexo da Grande Primeira Guerra Mundial. Foi a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Foi uma luta por território, foi uma luta por poder econômico e uma luta também por soberania da economia e da política mundial na época. A primeira etapa da Segunda Guerra Mundial que nós vimos, que foi quando a Alemanha ainda estava vencendo, expandindo os seus territórios e os Estados Unidos ainda não tinham entrado nessa primeira etapa na Guerra Mundial e até então que vencia o Grupo Eixo. E aí, quando a gente conhece a Segunda Etapa da Grande Guerra Mundial, que é quando entra o Japão em favor do Grupo Eixo e os Estados Unidos em favor do Grupo dos Aliados. E é nessa segunda etapa que marca a história da derrota alemã pelos Estados Unidos e pelo Grupo Aliado. E depois, em 1945, quando é de fato a Alemanha se rende aos Estados Unidos, se rende ao Grupo dos Aliados e assina vários acordos de paz terminando assim, dando por fim a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. e até a próxima aula de hoje. a próxima aula de hoje. E aí, a próxima aula de hoje. Obrigado.